Fala galera, doutor Pimenta na área e sabe, hoje eu tava pensando aqui na vida, pensando como tudo passa rápido e como tudo também tem seu tempo. Então eu saindo aqui do condomínio, resolvi refletir um pouco e gravar pra vocês aí, pra falar que a nossa vida nada mais é do que uma viagem de trem. Mas por que uma viagem de trem, doutor Pimenta? Porque se você for ver certinho, se nós colocarmos as pessoas que nós amamos, a nossa família dentro de um trem pra iniciarmos a viagem, você vai ver que lá no passado os nossos pais pararam em uma estação pra nos pegarem. Pra sendo assim, a gente passar aí a vida com eles e num certo ponto da vida, algumas pessoas já pararam em alguma estação e já deixaram seus pais. No meu caso aí, a minha mãe já parou numa estação muito mais adiantada e só tem o meu pai ainda que me acompanha nessa viagem de trem. Porém, antes mesmo da minha mãe parar numa dessas estações, eu conheci uma pessoa que hoje é a minha esposa, numa das estações que o trem parou. E depois de algum tempo também, nós paramos em uma outra estação, cujo qual, como eu disse, já não tenho mais minha mãe, que ficou numa estação lá atrás, mas nós paramos pra pegar aí o João Lourenço, o Pimentinha, como muitos chamam aí. Então nós fizemos essa parada e colocamos o Pimentinha dentro do trem que nós estamos viajando. E galera, a vida realmente é assim. Nós paramos em algumas estações pra, de repente, captar um pouco de conhecimento com certas pessoas. Algumas pessoas negativas é bom a gente deixar em algumas outras estações. Pessoas positivas é bom trazer com a gente. E sabe o que eu acho interessante? Quando eu falo assim de estações, eu vejo muito o caso da família. Tem muita família que vocês podem ver, de repente, está viajando no mesmo trem, porém, estão em vagões separados. E sendo assim, galera, talvez falta só um pouquinho pra eles passarem de um vagão para outro. Ou seja, da família estar um pouco mais próxima. E assim é a nossa viagem. Estações deixamos amigos, outras nós pegamos amigos. E amigos que eu falo são aqueles, um, que você pode contar na mão e ainda sobra dedo. Porque em momentos de dificuldade, aqueles que se intitulam seu amigo, você pode ter certeza que eles irão descer em alguma estação, se eles forem apenas seus colegas e não seus amigos de verdade. E assim é a nossa viagem. Um dia, com certeza, eu vou ter que deixar meu pai em alguma estação. E assim sucessivamente. E vai chegar um dia que o Pimentinha também vai ter que deixar eu em alguma estação. E sendo assim, ele vai seguir a vida dele. Ou seja, continuando a viagem de trem. Aonde ele vai também constituir uma família. Vai levar eu ainda nessa viagem, né? Até que, como eu disse um dia, eu descer em alguma estação. E ele continuar a viagem de trem. Levando aí a sua família. E assim sucessivamente. Até que um dia também, ele chegue numa estação. E nós podemos se encontrar aí, num lugar muito mais precioso. Que é lá no céu. Então, fica aí essa história pra vocês. Fica essa reflexão. Que eu acho muito importante a gente pensar nisso. Que a vida realmente é uma simples viagem de trem. Só que o curioso de tudo isso. É que tem várias estações. E nós nunca sabemos em qual estação que nós iremos descer. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado então. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. E galera, aproveitem a viagem de trem. Una o possível da sua família dentro de um único vagão. Pra que vocês possam viver essa viagem extraordinariamente. Porque a viagem passa rápido. Um super beijo e até o próximo. 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 Obrigado.